Eu não passo o tempo Vejo tantos portos, não há onde atracar Já não existem laços, alguém torna o traga, traga, traga Todos os perfumes, todo aquele lugar Todas as misérias e tudo mais que há Cada movimento, o sol sobre você E cada móvel velho e cada anoitecer Dá-me o teu amor, só o teu amor Dá-me o teu amor, só o teu amor Poucas garantias há para nós dois Nada nesse mundo tem tanto valor Todos os vizinhos parecem saber E lançam seus olhares sobre eu e você Yeah! Vem todo mundo A rádio e a tv Vem o comissário Jair do céu também Todos querem algo, sangue e não sei o que Todo o universo Margaliza vai trazer Yeah! Dá-me o teu amor, só o teu amor Por poder abrir seu amor Dami o amor, só o qual é meu de mim Dami o amor, só o qual é meu de mim Por poder abrir seusannonos Dami o amor, só o qual é meu de mim Solo o qual é meu de mim Eu não passo tempo, ao menos para mim Eu tomo comprimidos e sigo sem dormir Vejo tantos poros, não há onde atracar Já não existem laços ao que for contra Traga, traga, traga Todos os perfumes, vou para aquele lugar Todas as misérias, tudo mais que há Cada movimento, o sol sobre você E cada móvel velho, e cada anoitecer Yeah, yeah Dá-me o amor, só o teu amor 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 Tudo bem, dá-me o amor Tá simeni local, só o teu amor Dá-me o amor, só o teu amor Legenda Adriana Zanotto